Quando te conheci Quando te percebi, você já era dona do meu coração Que destino é esse que me fez prisioneiro dessa paixão? Que destino é esse que me fez prisioneiro dessa paixão? Agora não adianta mais fugir de você Minha vida mudou, não posso te perder Por isso eu te peço que você nunca me faça sofrer Agora não adianta mais fugir de você Minha vida mudou, não posso te perder Por isso eu te peço que você nunca me faça sofrer Quando te conheci, nunca imaginei que eu fosse te amar Mas o tempo foi passando e o amor foi tomando conta de mim Quando eu percebi, você já era dona do meu coração Que destino é esse que me fez prisioneiro dessa paixão? Que destino é esse que me fez prisioneiro dessa paixão? Agora não adianta mais fugir de você Minha vida mudou, não posso te perder Por isso eu te peço que você nunca me faça sofrer Agora não adianta mais fugir de você Minha vida mudou, não posso te perder Por isso eu te peço que você nunca me faça sofrer Agora não adianta mais fugir de você Minha vida mudou, não posso te perder Por isso eu te peço que você nunca me faça sofrer Agora não adianta mais fugir de você Minha vida mudou, não posso te perder Por isso eu te peço que você nunca me faça sofrer